Eu sou Marcos Tenório, presidente do Cebra Paz DF. Hoje nós vamos realizar uma caminhada no recinto do Fórum Mundial de Direitos Humanos em solidariedade à luta do povo palestino e contra o apartado de Israel, contra aquele povo. Israel ocupa territórios palestinos há mais de 50 anos e nesse período tem cometido as maiores atrocidades e violação dos direitos humanos contra o povo palestino, assassinato de crianças, ocupação de terra, destruição de plantações, sem que as superpotências adotem qualquer posição para salvaguardar os direitos do povo palestino. Nós estamos na luta em solidariedade ao povo palestino.